Música Reconhecido nacionalmente pelo trabalho que desenvolve na produção de imagens de paisagens de frio, o fotógrafo Michel Hudson recebeu uma moção de aplauso da Assembleia Legislativa, das mãos do deputado Márcio Machado, do PL. Natural de São Joaquim, há 20 anos ele se dedica a procurar cenários típicos de inverno para registrar imagens fascinantes. Por diversas vezes, as fotografias e vídeos produzidos por ele ganharam destaque nas principais emissoras de TV do Brasil, jornais impressos e plataformas virtuais. Além disso, há 13 anos ele lançou o portal São Joaquim Online para dar visibilidade à terra em que nasceu. O autor da homenagem do Parlamento, deputado Márcio Machado, destacou a importância do trabalho realizado por Michel para divulgar as belezas da Serra Catarinense e atrair turistas para a região. Essas imagens, as fotos que são passadas para Santa Catarina, para o Brasil e para o mundo são dele. Eu estou muito orgulhoso, porque nós precisamos de pessoas com esse olhar, abnegadas, fazer um trabalho voluntário que ele faz, sem receber nada, apenas pela grandeza que ele é, pela sua expertise, inteligência. A gente fica muito feliz de hoje estar aqui na Assembleia Legislativa homenageando ele. Apaixonado pela profissão, o fotógrafo conta que é fundamental conhecer o clima da região e saber quais dias são propícios para os registros. Muitas vezes é preciso acordar às 5 horas da manhã para buscar as melhores fotos. Tem um grande colega meu lá em São Joaquim chamado Ronaldo Coutinho, que faz a previsão do tempo. A gente tem uma parceria de muito tempo. Ele me avisa quais são os dias que vai estar frio, os locais. E tudo que eu faço é ir até lá, fazer esses registros. Digamos que eu sou aquela pessoa que está no local certo no momento exato. Depois, todo o resto, eu fico procurando a luz, o gelo e fazendo toda aquela amálgama de cores para poder salientar o que nós temos de melhor, as belíssimas paisagens de frio.